Item 12, processo 4.8.523.80.2012.54 Recurso administrativo interposto pela Companhia Eletroelétrica do São Francisco em face do AI-110 de 2012 da SFE que trata da verificação do cronograma de implantação das obras de construção das instalações correspondentes ao lote C do leilão 6 de 2010 otorgadas a recorrente por meio da contrato de concessão número 21 de 2010 Diretor relator, doutor Andra Peptoni Mediante o auto de infração número 110 de 2012 lavrado em 29 de junho de 2012 a SFE aplicou a excesso e multa no valor de 3.029.000 reais aproximadamente correspondente a 0,50% do faturamento da concessionária entre maio e abril maio 2011 e abril de 2012 A penalidade foi aplicada, senhores diretores em razão da constatação de infrações relacionadas à implantação das obras de construção das instalações de transmissão da rede básica e das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada ICG Outorgada a CHESP por meio do contrato de concessão número 21 de 2010 resultante do leilão número 6 de 2010 Mas especificamente foi imputada a concessionária a seguinte não conformidade Aqui, senhores diretores, nós estamos tratando da ICG A CARAU, a ICG CARAU, ela teria a função de conectar as usinas eólicas licitadas em 2009 ao sistema interlegado nacional Ela tinha previsão, de acordo com o contrato de concessão assinado contrato de concessão número 6 de entrar em operação dia 23 de maio Entretanto, a conclusão prevista agora está para o dia 30 de novembro de 2013 E daí, o alto de infração aplicado pela superintendência E a informação mais recente que temos da fiscalização é que na atualidade, esse empreendimento encontra-se com as fundações em construção Inconformada, a CHESP protocolou o recurso administrativo quanto ao alto de infração o qual foi mantido pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade em sede de juízo de reconsideração E 11 de setembro de 2012, fui sorteado como relator do processo ao relatório Procuradoria Procuradoria já se manifesta em relação aos itens 12 e 13 Em ambos, trata-se de alto de infração por atas na implantação de obras de transmissão Também nesse caso, a Procuradoria não foi consultada Mas também encontra-se aqui caracterizada a infração na exposição de motivos Argumentos colocados aqui, a Procuradoria em outros casos já se manifestou pelo afastamento Como, por exemplo, a ocorrência de bis em idem pela redução da receita Que a Procuradoria não entende como penalidade Mas sim uma decorrência da não prestação de serviço De forma que opina a Procuradoria pela presunção de legitimidade dos altos de infração Lavrados pela SFE e pela manutenção das multas Senhores diretores, o recurso é tempestivo, daí dele se reconhecer E passo a análise do mérito Parágrafo 9 A recorrente em seu recurso administrativo apresentou os seguintes pedidos Reconhecimento da impossibilidade de dupla punição em razão da mesma situação fática Acolhimento integral ou mesmo parcial das justificativas apresentadas No sentido de que o atraso é decorrente da superficialidade das informações disponibilizadas no leilão Da necessidade de participação do IFAM, INCRA, FUNAI E da demora dos órgãos ambientais na análise do pleito E das demasiadas exigências formuladas por esses órgãos Com o consequente arquivamento do alto de infração Fruto dessa manifestação E por fim, pleiteia a concessionária a revisão da dosimetria da penalidade Desde logo, destaca-se que os argumentos apresentados pela recorrente São em tudo semelhantes àqueles por ela apresentados em outro recurso administrativo Esse relativo ao alto de infração número 109 de 2012 Também lavrado pela SFE Com objeto semelhante à hora em análise Da qual esta diretoria colegiada decidiu por unanimidade Negar provimento E aí o alto de infração número 109 Diz respeito ao atraso nas instalações De conexão na Bahia Em Bom Jesus da Lapa São três ICGs que tem que escoar A energia do LED 2009 Um é que estamos apreciando agora Cara o dois Essa que já foi julgado Que é de Bom Jesus da Lapa E a próxima é o item 13 da pauta Que diz respeito ao João Câmara No caso, a recorrente também sustentou Que a manutenção do alto de infração Implicaria dupla penalização pelo mesmo fato Conforme alegou Já vem recebendo outras penalidades Primeiro, a perda de receita Pela não entrada em operação comercial E o desconto da parcela variável Previsto na resolução normativa 270 Ocorre que a aplicação da sanção Pelo cometimento de ilícito administrativo Não se confunde com a ausência de remuneração E decorrência da falta de prestação De serviço público de transmissão Ora, a contraprestação do serviço de transmissão Que é fazer jus ao recebimento Da correspondente receita Pressupõe a sua devida prestação Disponibilizar as instalações de transmissão Para operação comercial De fato, conforme sustentado pela área técnica Nossa fiscalização Em juízo de reconsideração A penalidade aplicada pelo alto de infração Número 110 É sanção imposta pelo cometimento De infração administrativa Conforme definido no artigo 6º Inciso 12 da resolução 63 de 2004 Já a perda de receita E o desconto relativo ao período de atraso Na entrada e operação das instalações de transmissão Advém da própria ausência Da prestação do serviço público de transmissão E visam evitar o enriquecimento ilícito Do empreendedor Que receberia receita Sem haver prestado o respectivo serviço público A vedação ao enriquecimento ilícito Não se confunde com sanção Por infração à legislação setorial Acresce-se Que o artigo 11 da resolução normativa 270 de 2007 Estabelece que o desconto relativo Ao período de atraso Na entrada e operação das instalações de transmissão Será efetuado sem prejuízo Da aplicação das penalidades regulatórias Prevista na resolução 63 Haja vista que a natureza jurídica dessa figura é diversa E nesse mesmo sentido Transcreve-se os seguintes trechos Do parecer 529 De 1º de outubro de 2012 Parecer da procuradoria E que reflete a posição que o procurador adotou Na sustentação oral Passo a leitura do parágrafo 17 Percebe-se portanto Que não deve prosperar o argumento da recorrente A recorrente alegou ainda Que o atraso era decorrente De deficiência nas informações disponibilizadas No leilão Da necessidade de participação de outros órgãos públicos No processo de licenciamento ambiental E da formulação de demasiadas exigências Por parte de tais órgãos públicos Nesse sentido Destacam-se os seguintes excertos do recurso administrativo E aqui eu extraio a parte em que o empreendedor Alega o porquê que está ocorrendo o atraso A dificuldade com o trânsito em órgãos públicos Entende-se que Também nesses aspectos Os argumentos da recorrente não devem ser acolhidos A qualidade dos estudos e dos projetos disponibilizados no leilão Deve ser previamente avaliada pelas proponentes Inclusive Precificando os eventuais riscos identificados Em razão de eventuais insuficiências ou falhas alegadas Registra-se que tais argumentos não devem ser sequer considerados Haja vista a existência de previsão expressa nesse sentido Contida na sexta subclausa da cláusula segunda Do contrato de concessão número 21-2010 Que assim dispõe Ressalvadas as exceções previstas na legislação e nesse contrato Não serão consideradas pela ANEL Quaisquer reclamação da transmissora que se baseia em outros fatores 1. Na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados Que é o argumento em que o agente agora traz contestando Na sequência Entende-se como correta e adequada A metodologia utilizada pela SFE Para contagem de atraso atribuído à recorrente Mediante exame dos autos É possível verificar que a fiscalização analisou Pormenorizadamente os documentos apresentados pela recorrente Em sua manifestação Ao termo de notificação E identificou os atrasos de responsabilidade Dos órgãos públicos envolvidos e dos atribuídos à própria recorrente Também deprêndice dos autos Que a fiscalização em juízo de reconsideração Analisou tanto A prorrogação do início da vigência do contrato de concessão Número 21 de 2010 para 29 de dezembro de 2010 Quanto o fato de que o prazo previsto no cronograma do empreendimento Para ser o licenciamento ambiental Que é de 180 e não 120 dias Como inicialmente considerou E a tabela 1 abaixo Apresenta os resultados da análise da área técnica Então considerou-se período total de licenciamento Assinatura do contrato até o momento da manifestação 470 dias Período de licenciamento com responsabilidade da transmissora 231 dias Período de licenciamento sem responsabilidade da transmissora 239 dias Período total de licenciamento previsto no contrato 180 dias Período de atraso que pode ser descontado 59 dias Período de atraso do empreendimento 374 dias E o período de atraso do empreendimento não justificado Praticamente um ano 315 dias Verifica-se então que nos 374 dias de atraso do empreendimento A recorrente logrou êxito em justificar apenas 59 dias Restando ainda 315 dias Sem qualquer causa discludente de sua responsabilidade Aliás, relevante registrar que conforme a última informação Apresentada pela própria recorrente no sistema de gestão de transmissão O CIGET O atraso no cronograma será aproximadamente de 14 meses Haja vista a previsão de conclusão da obra para apenas 31 de outubro de 2013 Novamente, os argumentos da recorrente não merecem provimento Pois não descaracterizaram ou elidiram a infração constatada pela fiscalização Por fim, a recorrente questionou a multa aplicada Em função dos valores atribuídos aos critérios de cálculo Notadamente sua gravidade, abrangência e danos resultantes Sustentou igualmente a ilegalidade na base de cálculo utilizada para a fixação do valor da multa Defendendo que o percentual final da multa deve ser aplicado sobre a receita permitida Fixada nos contratos de número 21-2010 Tais argumentos já foram objeto de análise da Procuradoria-Geral da ANEL Por meio do parecer 264 Proferido nos autos do processo 48.500.33.62 No qual a Procuradoria esclareceu que há discricionariedade nos critérios para a fixação das multas Desde que seja respeitada eventual a previsão contratual de aplicação de multa até 2% do valor da rápida transmissora Observa-se que o atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão e da ICG Impede o deslocamento da energia produzida pelas usinas vencedoras do leilão nº 3-2009 Para a contratação da energia de reserva, o LER nº 3-2009 E de acordo com os contratos de energia de reserva, viria a causa 5.12 Esse fato não exime a CCE de realizar o pagamento da receita de venda prevista aos respectivos contratos Segundo os cálculos da CEM apresentados por meio da nota técnica 59 de maio de 2012 Apenas o atraso na ICG de Acarau II, Igaporã e João Câmara Todas de responsabilidade da recorrente, a CHESF Representou ônus de mais de R$ 370 milhões aos consumidores de energia de reserva em valores de abril de 2012 Assinala-se que a agência tem adotado uma série de iniciativas para coibir o descasamento entre geração e transmissão E aqui a gente cita a inclusão de cláusula de participação no leilão de transmissão Onde não podem participar como controlador as empresas com 180 dias de atraso médio em empreendimentos licitados autorizados E com 3 autos de infração julgados Tal dispositivo foi adotado a partir do leilão de nº 7 de 2012 Outra iniciativa dessa agência é o estabelecimento de prazos em editais de transmissão factíveis e compatíveis com a expansão do sistema Ou seja, considera-se o prazo real de construção da linha Que a delegação de competência para a CCE proceder a análise dos documentos de habilitação Fato adotado no leilão A-3 de 2012 a partir dele E a alteração da instrução dos processos de outorga enviados ao Ministério Onde reduziu-se a quantidade de volume pela celeridade Outra ação que podemos apontar é a autorização de ajuizamento de demanda judicial Pelo atraso da entrada em operação comercial da ICG de responsabilidade da CHESF e da TDG Foi o despacho nº 2.903 da diretoria colegiada da ANEL de 18 de setembro de 2012 Depois até peço que o procurador teça alguns comentários sobre o andamento desse processo Citamos também o aprimoramento no processo licitatório Onde passamos a licitar no A-3 Apenas as usinas que não exigem a implantação de ampliação e ou reforços na rede básica Com risco de conexão do gerador Ou seja, só vai para o A-3 quem já tem a conexão certa Se não há conexão certa, o risco é do gerador e não do sistema E no A-5, os demais parques que a conexão passa a ser risco do sistema Como é o que está acontecendo em 2009 Esse fato começou a ser adotado também a partir do leilão A-3 de 2012 E por fim, a possibilidade de o poder concedente assumir o risco de conexão Em caso de ICG, mediante prévia chamada pública e sempre por meio de leilões No caso dos autos, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,050% do faturamento da CHESF Percentual muito aquém do limite de 2% legalmente previsto E bem inferior ao máximo de 1% previsto na resolução 63 de 2004 para o grupo 3 Acresce-se que essa diretoria colegiada vem consolidando o entendimento De que não há óbice a adoção do faturamento total da concessionária Como base de cálculo da penalidade Desde que, na hipótese de previsão contratual expressa a multa por infração cometida Respeite o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora Isso é um argumento recorrente que a CHESF sempre coloca E que já está amplamente rebatido por esse colegiado Então, no caso da RAP, total da recorrente entre maio de 2011 e abril de 2012 É de 1.525.000, que implica um limite de 30.506.000 Podendo-se assim concluir que a multa aplicada não ultrapassou o limite contratual Quanto a este ponto, observa-se que, segundo destacado pelo parecer 179-2012 da Procuradoria A Lei nº 9.427, de 1996, ao instituir a ANEL Expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade A função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10 O fundamento legal para a definição de infrações e estabelecimento de sanções aos administrados Já o artigo 15 da resolução 63 estabelece os condicionantes a serem considerados no estabelecimento dessa multa Não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade Competindo ao órgão atuante delimitar, no caso, o conteúdo semântico que traz expressões E, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia Para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática com a finalidade de propiciar O mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando assim que os valores das multas Se alternassem segundo o agente aplicador da pena Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosmitria utilizada pela área técnica, isonômica, proporcional e razoável Não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma Haja vista que se pautou nos limites da discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público E encontra-se adequada e suficientemente fundamentada Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.023.80.2012, dígito 54 Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SESF no mérito negal e provimento Para manter na íntegra a multa de R$ 3.029.000,00 Imposta pelo alto de infração número 110 A serem recolhidos conforme a legislação vigente É o voto Ok, em discussão Em votação Só antes de votar, eu queria que o procurador tecesse algumas considerações Sobre o despacho aqui do colegiado de setembro de 2012 A partir desse despacho a procuradoria recebeu essa incumbência Fez um estudo preliminar sobre a viabilidade do ajuizamento dessa ação Com uma instrução a partir de documentos da área Para se buscar quantificar qual o valor desse prejuízo E já fizemos também uma análise preliminar quanto à tese que seria encaminhada Qual que seria o enquadramento E que tipo de ação judicial Produzida essa nota técnica Foi aprovada por mim Encaminhamos essa nota técnica junto com a cópia integral do processo Para a Procuradoria Geral Federal Em um memorando Porque aqui é uma ação que aí são de centenas de milhões de reais E precisa ser examinada lá pela AGU, pela PGF Por se tratar de ações em que o poder público está no polo ativo O poder público ajuiza a ação E ações que se enquadram no conceito de grandes devedores Que aqui em Brasília, no âmbito da primeira região Supera o valor de 30 milhões de reais Então é isso que nós estamos aguardando aí A manifestação da PGF Em relação a esse memorando da Procuradoria aqui da ANEL Comentário? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator A editoria decidiu Por conhecer a decoa administrativa interposta pela CHES No BNH de provimento para manter na íntegra A multa no valor de 3.029.421,98 reais A multa no valor de 3.029.421,98 reais A multa no valor de 3.029.421,98 reais